E aí galera, muito boa tarde a todos Estamos aí dando uma voltinha nesse feriado Então estamos tentando aproveitar um pouco aí Galera, olha aí o motivo que eu não faço vídeos todos os dias na XJ Olha o trânsito E principalmente quando aparece uns tipo esse, que nem seta sabe o que é Motorista perdido Esse é o shopping difusor E não dá muito pra prestar atenção Aqui em Caruaru só tem dois shoppings E tem um camaro bonitão ali, amarelo Muito lindo Muito lindo mesmo A ninjinha branca ali, que bonitinha A Doido Motos Onde a gente, só onde saiu de lá a nossa filha e a Padok Mesmo não tendo nenhum passeio, nem nenhuma viagem hoje Mas é bom pegar a BR um pouquinho Dá pra se distrair um pouco Embora que eu acho que não vou nem poder dar uma esticada Estou sem luva, sem equipamento E pra completar tem um carro da polícia Vê que imbecil E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.